Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Renato vai atirar na onça Marruá e ela partirá dessa pra uma melhor. Mas antes o espírito da Maria Marruá vai sair da onça, pra se vingar do Renato de uma forma sensacional. E também pra se despedir da Juma e do Velho do Rio. Maria Marruá vai deixar um presente enterrado pra Juma, algo completamente chocante de deixar qualquer um arrepiado. Tudo poderá acontecer quando Renato e Tenório estiverem andando pelo Pantanal e de repente a onça Marruá aparecer na frente deles. O rapaz toma um dos maiores sustos de sua vida e questiona. O que é isso pai? É uma onça? Ela vai atacar a gente! Tenório pede Calma, não se mexa e nem faça nada. Qualquer movimento que você fizer vai deixar ela com raiva. Renato repara bem no jeito do animal selvagem, olha para os dentes afiados da onça e avisa. Ela já está com raiva pai, dá uma olhada no jeito que ela encara a gente. Eu acho que ela quer fazer nós dois de almoço. Eu vou dar um jeito de acabar com essa infeliz. Se essa onça pensa que ela vai nos atacar, ela está muito enganada. A onça Marruá começa a se aproximar ainda mais dos dois. E rapidamente, Renato pega a arma na cintura de seu pai e aponta para o animal. Enquanto isso, em outro canto do Pantanal, o velho do rio encara o horizonte e fala A Maria Marruá está correndo perigo nas mãos daquele infeliz. Eu tenho de fazer alguma coisa para salvar ela. Em menos de um segundo, o velho se encolhe. Já na forma de cobra, sai rastejando em direção aos pilantras. No local do embate, a onça continua encarando os vilões, enquanto se aproxima cada vez mais. A mãe de Juma solta um rugido tão alto que todos no Pantanal escutam. E em outro canto, Juma sente o seu coração disparar. Renato treme de medo, mas continua apontando o objeto na cara da onça, pronto para soltar bala a qualquer momento. Também apavorado, Tenório manda Aperta esse negócio Renato, solta chumbo em cima dessa onça infeliz, antes que ela faça nós dois de almoço. Renato continua tremendo e diz Eu não sei se eu consigo pai, não sei. Tenório nem pensa e retruca. Ou é ela, ou a gente. Deixa de ser Florzó, vira homem e aperta logo esse negócio. Renato treme mais ainda, e conforme os segundos se passam, a onça se aproxima ainda mais, pronta para dar um fim na vida do vilão. Tenório nem imagina que aquele animal é Maria Marroa, e grita ainda mais alto. Aperta logo! Tudo começa a acontecer em câmera lenta. Maria Marroa usa toda a sua força de onça para pegar os vilões. E de repente, todos por perto escutam o barulho de uma rajada. Juma se assusta ainda mais, arregala os olhos e começa a passar mal. Jove se preocupa, se aproxima dela e pergunta Juma, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por que você está preocupada desse jeito? Com os cabelos em pé, Juma responde Está acontecendo alguma coisa, Juventino. Eu posso sentir. Está acontecendo alguma coisa com a mãe. Jove estranha mais ainda e questiona Que conversa é essa? Por que você acha isso? Juma responde Eu estou sentindo. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo com ela, Juventino. Eu preciso ir atrás da mãe. Jove a interrompe e fala Para com isso, Juma. Eu não vou deixar você sair por essas matas atrás de uma onça. Pode esquecer. Juma retruca Você não tem que deixar nada. Eu vou de um jeito ou de outro. Nem se for para ir sozinha. Juma tenta sair andando, mas Jove a puxa pelo braço e diz Você precisa se acalmar, Juma. Eu tenho certeza de que tudo isso é tudo coisa da sua cabeça. Mais nervosa ainda, Juma retruca Não é coisa da minha cabeça nada. Eu sei disso. Me sorta, Juventino. Eu já disse que eu vou Sem olhar para trás, Juma sai correndo o mais rápido que pode Para encontrar a sua mãe Sozinho, Jove diz a si mesmo Era só o que me faltava agora Continuar aguentando essas loucuras da Juma Enquanto isso, em outro canto, a onça marruá cai no chão Renato arregala os olhos com o que acabou de fazer E questiona Consegui! Eu acabei com ela Tenório encara o animal e diz Pelo jeito ela ainda está viva Mas deixa ela ir, meu filho Essa onça não tem força para nada Deixa que os urubus vão cuidar dela Tenório sai acompanhado de Renato E nem percebe que uma das maiores sucuris do Pantanal está de olho neles Ao perceber Maria Marruá caída A cobra se transforma E já na forma de homem O velho do rio vê que a mãe de Juma já está perdendo a vida Fraca e com a respiração ofegante A onça tenta resistir Mas não consegue O velho encara o animal no fundo dos olhos e diz Ela não vai aguentar Ela está sem forças já Infelizmente Esse é o fim de Maria Marruá A onça tenta rugir Mas sem forças não consegue O velho se aproxima mais ainda E fala É só, Maria Marruá É só O cê lutou uma vida inteira Maria Marruá Lutou duas vidas É hora do cê descansar O cê merece descanso O cê merece voltar para casa Voltar para junto dos seus Tua missão está cumprida O cê protegeu tua cria Daqui em diante Eu cuido do resto O teu sacrifício Não terá sido em vão Nenhum dos teus sacrifícios terá sido em vão O cê tem Minha palavra De repente Juma aparece E desesperada Dispara chorar Enquanto grita Mãe 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 Véio O que aconteceu com a mãe? O velho responde Foram eles Juma Foram os homens Juma chora mais ainda Abraça a onça E implora Não vai-se embora Mãe Não vai Eu preciso do cê Eu preciso do cê Aqui comigo Mãe Fica comigo Não vai-se embora Juma chora Desesperadamente E o velho avisa A hora dela Chegou Juma Ela está vindo Se despedir do cê O espírito de Maria Marruá Desencanta da onça E na forma humana Encara Juma E diz Minha filha Juma Arregala os olhos Mais ainda Ao ver que está Cara a cara Com Maria Marruá Corre o mais rápido Que pode E a abraça Com força Enquanto chora Volta para a onça O que deram O que deram Cabo do cê Fala para mim Que eu vou acabar Com eles Agora mesmo O velho diz Nada disso Juma Eu mesmo Vou dar a lição Que eles merecem Essa é uma missão Eu deixei Eu deixei a maior surpresa Da sua vida Enterrada no lugar Que você mais gosta Desse mundo Agora eu tenho que ir Filha Chegou a minha hora Um dia Nós ainda Há de se encontrar De repente Em menos de um segundo Maria Marruá Some Juma Dispara chorar Mais ainda E olha para todos Os lados Enquanto questiona Cadê ela Velho Pra onde Que a minha mãe foi O velho Avisa Sua mãe Foi descansar Juma Ela lutou Duas vidas Uma como gente E uma Como onça Nas duas vidas Que ela viveu Ela te amou Demais Mas acontece Que chegou a hora De deixar ela ir Furiosa E sem conseguir Segurar a sua raiva Juma Grita Quem foram os homens Que fizeram isso Com ela Foi o Tenório Não foi Fala pra mim Que eu vou dar cabo Dele agora mesmo O velho Avisa Juma Marruá A única coisa Que você vai fazer Agora É procurar O presente Que a sua mãe Deixou Pro ser Deixa que Do mardito Eu vou cuidar Eu vou fazer isso Hoje mesmo Juma Questiona Hoje? O velho Responde Eu estou indo Agora mesmo Na fazenda Do sem vergonha Dar a lição Que ele está merecendo Juma Juma pergunta E o presente O negócio Que minha mãe Deixou pra mim Onde que está? O velho Responde Está no lugar Que você mais gosta Nesse mundo Juma A menina onça Fica ainda mais Confusa E de repente O velho Do rio Some Sem entender Nada Juma Olha pra todos Os cantos Enquanto Grita Véio Cadê o C Véio Rara Ele sumiu De novo Juma Volta a chorar Em cima Do corpo Da onça Passa um tempo Pensando Qual é o seu lugar Preferido No mundo Até que Tem uma ideia Só pode ser Na tapera Será que a minha mãe Deixou enterrado Lá Rapidamente Juma Corre até a tapera E procura o lugar Em que possa estar Enterrado O presente De sua mãe Horas se passam E a noite Chega Na fazenda De Tenório Zuleika Coloca as mãos No peito E fica inquieta O pilantra Nota o jeito Dela E questiona O que foi Zuleika Tá preocupada Com o que Dessa vez Zuleika Pensa um pouco E responde Não sei Tenório Eu não sei Explicar Mas eu acho Que alguma coisa Muito séria Tá pra acontecer Tenório Se irrita Ao escutar Aquelas palavras E questiona Do que você Tá falando Que conversa É essa agora Zuleika Responde Não é conversa Nenhuma Tenório Me subiu Um mau Pressentimento Do nada Sabe Uma coisa Que eu jamais Sentia Em toda Minha vida O meu coração Tá quase Pulando Pra fora Do peito De tanta Preocupação Eu realmente Estou achando Que alguma Coisa Muito séria Vai acontecer Com você Tenório Tenório Você deve estar Assim Por causa Da onça Que eu E o Renato Encontramos Mais cedo Mas pode Ficar Tranquila Ela não Vai Voltar Nessa hora Ela já deve Ter virado Jantar De urubu Zuleika Avisa É muito Mais do que Isso Tenório Eu posso Sentir Tenório Debocha Mais uma Vez Sai andando E manda Tira essas Minhocas Da sua Cabeça Zuleika Sozinha Zuleika Diz a si Mesma Não é Minhoca Da minha Cabeça Coisa Nenhuma Eu só Espero Que essa Sensação Esteja Errada Meu Deus Do céu Tenório Vai até A parte De fora Da fazenda Começa A olhar Para o Horizonte E diz A si Mesmo O Renato Não tinha Nada Que ter Falado A história Da onça Agora Zuleika Tá assustada Não vai Acontecer Nada Comigo Nada De repente Tenório Olha para Abaixo E vê Uma sucuri Enrolada Em seu Pé Desesperado Com a cena O vilão Tenta Sair Correndo Enquanto Grita Por socorro Mas a cobra É mais Astuta Derruba O vilão No chão E o leva Para dentro Do rio Enquanto Isso Na tapera Juma Cava Diversos Buracos Até que Encontra Um baú A menina Onça Abre o Caixote E vê Um verdadeiro Tesouro Lá dentro Que Maria Marruá Escondeu A vida Inteira De que cidade Você está Assistindo Esse vídeo Clica no botão De gostei E inscreva-se No canal Para receber Mais vídeos Como esse E ainda Tem mais Novidades Para ficar Sabendo É só Clicar no vídeo Que está aparecendo Para você Aí na tela Todo dia Depois da novela Tem resumo Aqui no canal E eu estou Te esperando Tchau 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 Obrigado.